De 30 de setembro até 11 de outubro acontece o período de inscrição para matrícula ou transferência da educação infantil na rede municipal como etapa do planejamento da Secretaria de Educação para o ano de 2025. A intenção é que o ano eleitoral e o período de transição para o novo governo não afetem o cronograma e rotinas da educação que já estará elaborado e em andamento. É o planejamento do ano, então a gente planeja quantas turmas, quantos professores, quantos monitores para iniciar o ano letivo. A partir do número de inscritos e da demanda para cada etapa, seja berçário, maternal ou pré-escola, a gente vai em cada escola vendo qual é a necessidade. Se formou uma turma, ano passado a gente teve escola que não fechou turma para berçário, tinham só três bebês, então aí a gente teve que entrar em contato com essas famílias e tentar colocar numa outra escola mais próxima. Então é toda essa organização que a gente precisa fazer para planejar o próximo ano. Para garantir vaga para a escola municipal da educação infantil aqui na zona urbana, a sede da ABB aqui na General Portinho será o ponto de referência para todos os procedimentos. O atendimento aqui será entre 8h30 da manhã e 11h30 e das 2h da tarde até às 5h. A Secretaria Municipal de Educação destaca aos pais a necessidade de que observem as duas semanas de prazo entre 30 de setembro e 11 de outubro, mas sem a necessidade obrigatória de que os pais venham para as filas que deverão se formar já nos primeiros dias de atendimento. O importante é observar o período de duas semanas. Aqui serão distribuídas senhas a partir da ordem de chegada, mas o mesmo critério não será utilizado para a classificação dos alunos. Todos que forem inscritos dentro dessas duas semanas terão vaga garantida. Depois desse prazo, novas inscrições somente a partir de janeiro, mas com prioridade para os inscritos neste período. Matrícula ou transferência de crianças de 4 meses a 5 anos completos até 31 de março de 2025 deve ser feita entre 23 de setembro e 4 de outubro. É necessário certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de trabalho ou declaração de vínculo empregatício, documento dos pais ou termo de guarda do responsável. Atestado de regularidade vacinal e laudo médico em caso de criança com deficiência. Para crianças que já frequentam uma escola municipal de educação infantil, a rematrícula não é automática e deve ser feita de 30 de setembro até 11 de outubro direto na escola, que define quais documentos são necessários. Para escolas do campo, a inscrição, transferência ou rematrícula na educação infantil será de 25 até 29 de outubro, direto na escola do campo, com documentação necessária a critério da escola. Só vai haver necessidade de inscrição aqui conosco se as pessoas que estão no interior hoje pretendem vir ano que vem para a cidade. Aí é importante, é necessário que façam essa inscrição na tentativa de conseguir aquela escola onde a pessoa tem interesse. Porque se é idade obrigatória, a partir de 4 anos a gente terá que conseguir uma escola, mas talvez não seja a escola que seja do interesse da família. A ESMED alerta que somente pais, avós ou responsáveis com guarda legal podem fazer a matrícula. Outro ponto importante é quanto a crianças recém-nascidas. É importante também destacar que qualquer criança que nasceu nesse período agora, próximo das inscrições, durante as inscrições, o bebê tem uma certidão de nascimento, o pai e a mãe podem fazer a inscrição. Porque quando iniciar o ano letivo, esse bebê terá 4 meses e estará apto para frequentar a escolinha. Então, hoje nós não temos idade limite. A partir do nascimento, nós estamos fazendo a inscrição. Vai fechar agora, encerrando durante o prazo das inscrições. Quem nasceu até ali faz a inscrição e garante a vaga já para o ano letivo. Vamos lá, vamos lá.